Oi pessoal, que sejam bem-vindos, estamos na Barceceira aqui, olha só, estamos na Barceceira BM aqui, estamos na congelação, está em Daraça, estamos ali, ok? Vamos para onde, Brote? Vamos para a nossa terra, ilha de Moçambique, ilha de Moçambique, quem não sabe pessoal, lá é terrível, mal é terrível, então vamos lá fazer um trabalho, nossa amiga, vamos ver aí pessoal, esse aqui é um vlog crônico, não é fácil, metaboyzy, Se inscreva aí pessoal, e nunca chegamos de Bima, de MW lá, é verdade, essa é a primeira vez lá, é isso, estamos aqui climatizados e boa viagem para nós, é isso lá, é isso, vale, tarde, então, estamos aqui na filmagem, vamos começar aqui, olha lá, minha cara de louco, Isso, ardeu, é que temos olhado no entanto para fazer filmagem, tá? Ficaram aqui, não? Ficaram mais, mas vai mexendo também, não, 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 não. É isso aí Oh, baby, oh, baby, oh... O mundo da Bádi-Pama, o mundo da Bádi-Pama, aham, continue a mexer, e dá o mexer, sabón da mexer, O mundo da Bádi-Pama, o mundo da Bádi-Pama, aham, continue a mexer, e dá o mexer, sabón da mexer. O mundo da Bádi-Pama, aham, crowe, olha, a melhor mundo da Bádi. É que sabe? Eu adoro o seu trabalho. Está bem legal. Sim. Soprano. Sim. É, é, é. Ya, temos aqui o novo integrante de Bulato. Acabou de chegar, acabou de chegar. Eu tô fresco, mano. Tá fresco? Fresco. Ah, olha assim. Eu tô fresco. Pessoal, eu vou mostrar um presente. Né? É, é, é. É, é, é. Usava voltagem, mas não, fizeram um vídeo. Tira! Tira! Tarde! Tarde! Começa assim? Sim. Sim, parece que era sinalado dentro. Fica mais bonito. É, evoluíram mesmo. É. Sim! V dreamy. ... Beleza. Beleza Ibari. Rereza Ibari, comece pelo estará. It's so thin. Er indul strategic. Only ele não pode. Cêssemer. Vou agora pra cá depois, não sei quando 티 Mister. Assim. Sabe qual é a cena? Aqui agora, se for a ver esse vídeo, é você. Eu sinto só aquele cara que está a interpretar a música e tal. Mas tu, quem é que é a bailarina e a moça que vende as mentiras a tecnologia? Sim. Sabe? Tipo, eu estou a confiar em ti. Sabes? Eu confio em ti. Ela sabe, mano. Você sabe disso. Então, tipo, tu vais dar o teu máximo. Vai dançar o teu máximo. Vai dar... Tem que chegar um momento para esquecer de todos. Tipo, aqui não está ninguém. Estás no Tik Tok. E tu achas já visto vídeos de artistas, daquelas gancherinas? Estás no Tik Tok. Ela sabe. Ela sabe. Já. Tardero. Como tem luzes? Vê se ele não pode voltar com Game. Que senti? Vamos nos encontrar nas árvores. Vamos nos encontrar nas árvores. Vamos nos encontrar nas árvores. Né? É. É. É uma coisa da minha vida. Esperar os graus. É. É. Vamos, pessoal. Vamos trabalhar. Vamos, né? Vamos, né? Agora, como é que eu faço? O que é que ela faz? Não. Continua a cantar. Ela vai dançar no lugar. Então, vou pausar a bingada. Vai sensualizar. Vai ver. Sensualizar, matar. A gente foi pegar o servizador. Ok? Está um pouco quente. E aí. Vaiux. É. Vaiuse. Vamos, pois... Todos gostam não. Olha só. Vamos, galera. Vamos, né? Quem? Ei. Vamos lá. Você tá conseguindo? De novo prazoend Abby? Vamos lá. Se questionando ele aqui, Season desaparece. Junto! Olá pessoal. Ali, ali, ali. Ali é aquela parte, tem que cortar, senão vai ter barato. Conteúdo full. Tá faltando uma música. Tá faltando? Lógico, lógico. Não, mas uma luz tem que estar desse lado. Tá, tá? É isso aí. É isso aí. É melhor porque tá suja. Ele que tá verra, assim. Tá faltando. Ok. Sim. Vamos ver. Tá na sininho? Sim. Sim? Vamos ter que nos ajudar, meu irmão. Minizuca, olha. Entra! Entra. Deixa eu ir embora. Vamos. É isso aí. Não, não, não. Tá. Não, não, não dá, não dá. Não dá pra ser mais forte. Agora, agora Bom, bom, bom Clica, clica, clica. Clica, clica, clica. 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 Clica. Clica, clica. Clica. Clica, 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 clica. ao sucesso isso se hoje eu estou a ver esta vista é porque você também pode ver não tem que ter ninguém 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 sim sim sim, não pode ter ninguém mesmo eu peço para passar e sentar ali só para encerrar sim passas, mas movimentas não, não precisa não precisa, sim vai lá ali, vai lá ali vai lá ali vai lá e ali onde sabes é isso mesmo aqui foca sim é para matar essas sombras sim não mas não não pode ter não pode ter não sei será que não tem não tem não tem que ter ninguém não tem que ter ninguém ela pode vir aí só que o objetivo de fazer isso para ti não não ela chega aqui o objetivo é sim ela vai reparar e depois vai te reparar sim 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 depois vai reparar para ele sim 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 quando perdi alguém ele trazia um um tem que ter um gal sim não 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 muito 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 isso não não Fica aí, moleque. Está controlado o som. Está vendo? Fica aí, moleque. Olha lá para a Mercedes. Mercedes, olha lá para a galera. Olha a cena. Olha a cena. Olha a cena, a tua beira, a Mercedes. E olha lá. E olha lá. E olha lá. Continuando a beira. Continuando a beira. Olha lá. Vai pegando no rosto dela. Perna, 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 perna. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai. Mais que isso, eu sou na Marvel.